Oi gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso canal Explicando a Fé Reformada. Seja bem-vindo, você inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, você que passou agora no YouTube procurando algum assunto interessante e caiu nesse canal, seja bem-vindo. Pra você que chegou agora, eu quero te explicar. Esse canal é um canal que visa apresentar o conteúdo da fé reformada numa linguagem simples, uma linguagem adequada e inclusive linguagens acadêmicas que nós temos aqui também. Há vários assuntos que nós temos aqui no nosso canal, desde esse imposto do calvinismo, teologia reformada, escatologia, do dia do Senhor e temos cursos em áreas específicas da teologia, teologia da aliança, teologia sistemática e agora o curso de hebraico bíblico. Essa é a nossa nova jornada aqui, hebraico bíblico aqui no nosso canal Explicando a Fé Reformada. Como vocês bem sabem, nós carecemos da vossa ajuda, da vossa contribuição e como o curso é inteiramente gratuito, nós não temos nenhuma mensalidade a cobrar. Você doa voluntariamente o que você acha que deve doar, uma doação mensal, uma doação pontuada, uma doação do modo que Deus propôs no seu coração para fazê-lo. E você pergunta, como eu posso fazer para ajudar o canal, como é que eu posso ajudar o professor, como é que eu posso ajudar esse empreendimento? Está aí o nosso QR Code, aponta o teu celular para o nosso QR Code, vai entrar no nosso aplicativo bancário e você faz a sua doação através de uma chave PIX do QR Code ou da chave PIX que aparece abaixo do QR Code que é o heave.joanfranca.com. Eu faço esse pedido, encarecidamente, porque nós demandamos despesas na produção do material, na aquisição de material, inclusive despesas familiares aqui em casa mesmo, custos de internet, essas coisas tudo. Então, a sua ajuda nesse quesito, ela é muito importante. E também divulga o nosso canal para outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Divulga e é um canal sério que apresenta a fé reformada dentro da perspectiva presbiteriana histórica, confessional. Subscrevemos de maneira integral os padrões confessionais de Westminster e também de maneira proposta, cada proposição, por assim dizer, da nossa CFW e dos seus catecismos, tá bom? Muito bem, vamos para a aula de hoje? A aula de hoje nós vamos tratar sobre o alfabeto hebraico de Aleph Atav, tá? De Aleph Atav, esse é o objeto da nossa aula de hoje, essa é a primeira aula do nosso curso de hebraico bíblico. Então, na história da escrita, nós entramos na questão dos pitogramas, né? Pitogramas, pitogramas. E os pitogramas são exatamente as inscrições que você encontra em pedras, em argilas e tudo mais, né? Os pitogramas, eles são símbolos que representam conceitos ou ideias por meio de imagens. Eles são usados há milhares de anos e podem ser encontrados em muitas culturas diferentes. Inclusive, quando você abre o seu notebook, por exemplo, o seu computador, você vê lá vários ícones, várias imagens sendo colocadas na sua tela e cada imagem te leva para algum, alguma tarefa, algum office específico, né? Dentro do projeto que você quer desenvolver, seja um PowerPoint, seja um Word, mas você tem lá o ícone, a imagem que aponta e traz uma ideia do que aquilo significa. Basicamente, é isso que os pitogramas servem, é para isso que eles funcionam. Uma outra forma de escrita que aparece é os chamados ideogramas, né? Os ideogramas é exatamente isso aqui, como você tem os hierógrafos, né? Os símbolos, né? Egípcio, por exemplo, é o caso que eu coloquei aqui. Você tem vários símbolos que apontam uma coisa, indicam alguma coisa, né? Os ideogramas são símbolos gráficos que representam conceitos ou ideias, transcendendo a fonética, ou seja, o som, né? Ou a própria pronúncia específica de uma língua, né? Você olha para o símbolo, você sabe o que o símbolo significa e ele aponta para isso. Em outras palavras, cada ideograma transmite um significado intrínseco a ele, independente da forma como é pronunciado, né? Então, você tem o ideograma lá presente e os símbolos apontam para a ideia, para o conceito que a palavra quer encerrar. Então, é importante a gente ter isso dentro da nossa mente, da nossa concepção, quando nós estudamos o hebraico bíblico, né? Por exemplo, quando eu olho uma imagem dessa em alguma placa, em algum local, uma repartição pública, um hospital, é proibido o cachorro? Não necessariamente pode ser proibido o animais. O conceito é presente dentro da imagem, ok? Muito bem. Ainda na história escrita, nós já vimos os pictogramas, né? Já vimos os ideogramas e vamos ver agora os chamados marcadores de sílabas. Os marcadores de sílabas, eles são usados para exatamente fazer, destacar as sílabas, né? Os marcadores de sílabas são símbolos usados para representar sílabas específicas na escrita. E aí você tem, por exemplo, dentro do texto hebraico, você vai ter lá os chamados sinais vocálicos, sinais maçoreticos, que podem funcionar como marcadores de sílabas nesses sentidos, né? Então, quando você vai separar uma sílaba, você vai olhar como isso acontece dentro da língua hebraica, isso ao longo das nossas aulas. E depois você vê os pictogramas, os ideogramas, os marcadores de sílabas, o alfabeto é o fundamental. Aqui você tem o alfabeto primitivo hebraico, né? O alfabeto primitivo hebraico. Cada figura ali representa uma letra do alfabeto hebraico quando ela é transliterada, quando ela é trazida para a língua vernácula, nesse caso, a nossa língua portuguesa. Então, a primeira letra do alfabeto hebraico que aparece é a letra Aleph. Aleph. Essa é a pronúncia. Aleph. Veja, ela não é uma letra que tem o equivalente em português, tá? O som dela é como se fosse uma córcel, ela é silenciosa, ela não é pronunciada. Ela só é pronunciada depois que você coloca, quando você coloca algum sinal abaixo ou acima dessa letra, aí ela se torna pronunciada, né? Na verdade, ela se pronuncia a vogal porque ela é muda, essa vogal Aleph. Ela também não é o A do hebraico, tá? O hebraico não tem vogais. O hebraico é uma língua consonantal, né? Então, foi criado num período chamado dos maçuretas, foi desenvolvido sinais, pontos, pontuações para similarem, né? Ou formularem as chamadas vogais, né? E aí eu tenho o nome Aleph, Aleph é o nome da letra Aleph, que a letra Aleph significa boi ou mil, a depender do contexto quando ela aparece, ok? Eu tenho aqui o bet, o bet, e o vet, 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 porque quando está pontuado assim, a gente chama, quando tem esse ponto meio, a gente chama de bet. Quando está sem o ponto, ainda que seja o bet, o som é vet, é o som de um V. Assim eu tenho o nome bet, e o som, ele é bola, quando está assim, pontuado, ou pode ter o som de V, vera, quando ele está sem o ponto, ok? E eu tenho aí a palavra bet, 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 que significa casa, né? Bet, né? Aí, os maçuretas foram lá e colocaram um sinal vocálico abaixo, que vai indicar a leitura bait, que é a palavra casa. O gimel, o gimel, ele é uma consoante muito interessante, o som do G, né? Do G de gato. Então, gato, o G do gato, gimel. E o significado da letra gimel é a palavra, é o nome camelo, o significado dela é camelo, da letra. Dalet, 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 tem o som do D. Dalet, o significado da letra é porta. Re. O re tem o som do H, como em ronda. Então, re, ele indica, ele pode indicar o artigo definido ou o A, vai depender do uso, né? O vave. Vave, se escreve vave com VW ou vave com V mesmo, né? Vave, o som, é o som de V. Vela. E o vave, ele significa I, né? É uma conjunção, na língua hebraica vai ser um zado com função de conjunção I. Zain. Zain, você vai ter lá o som do Z. Zelo. Zain. Zain, som do zelo, né? Do Z. Muito bem. Aqui eu tenho o rete. O rete. O rete tem o som do rola. Rola. O rola. Rola. Né? A rete, a palavra rete, a letra rete, rete mesmo significa terror. Aqui é o tal. Tete, né? O tete. Esse tete aqui, gente, é o tete do tela. Tela. E a palavra tete, a letra tete, e a palavra do nome é tete, e significa argila. Iot, né? Iot. Ou iut, iot, iut, iut, iut. Tanto faz, né? O som do iu, iot, né? Iu. O som do iu, em inglês, né? E, aí, iot, 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 mão, né? Mão. Ok? Aí eu tenho aqui o cafe, tá, gente? O cafe, eu vou ter o cafe inicial e o cafe final. O cafe inicial, ele acontece no início, no começo de uma palavra, ou de uma frase, ou no meio de uma palavra. Mas quando o cafe aparece no final da palavra, vai ter esta forma aqui, tá bom? Essas são as duas formas. No som de kelly, né? Então, cafe, reproduz o ca. Eu tenho aqui, cafe, né? Cafe, né? Cafe. Palma da mão. Palma da mão. Lamed. 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 Lamed significa lata. Lata, tá? Lata. Lamed. Lamed significa, a letra Lamed significa aprender. No Talmud, é aprendendo, né? Mas a palavra, ela, a letra e a palavra, como se escreve. Veja, aqui é a letra, tá? Aqui é a letra. Como você vem vendo, a gente coloca a letra, coloca o nome, o som, e a gente coloca como se escreve o nome da letra em hebraico, tá? Lamed. Aprender. Ok? Aqui eu tenho o men. Aí eu tenho o men inicial e o men final, tá? Então, o men final e men inicial. Ou seja, esta forma aqui, ela acontece no início da palavra ou no meio da palavra e essa aqui no final da palavra. Ok? Parece um quadradinho com essa peninha aqui, né? Então, segue aí, ó. Men. 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 O som é o som do M, como em mãe, né? Mãe. E eu tenho aí men. Mancha ou defeito, né? Mancha ou defeito. Num. Mais uma vez, eu tenho o num inicial e o num final, né? Esse num inicial acontece no início de uma palavra ou no meio e esse aqui no final de uma palavra. Então, num, como se fosse em nome, né? O N, e num, significa aumentar, tornar grande, né? Aumentar. Samer. Samer. Né? Esse samer. Tem o som do S, de seta. Ok? E tem o samer, que significa deitar. Ain. Ain, o nome da letra é Ain, né? O som é silencioso, ela é como se fosse, é como o aleph, ela é impronunciável, ela é silenciosa para nós. E a palavra aí, ó. Ain significa olhos. Olhos. Aqui eu tenho três formas do P, tá? O P pontuado, o P sem o ponto. O P pontuado, que é esse aqui, ó, tem um som de P, o som, e aqui, sem o ponto, tem um som de F, tá? E esse aqui também, no final, tem um som de F. Ok? Então, inicial, inicial, final. Inicial, início da palavra, ou no meio da palavra. Inicial, início da palavra, ou meio da palavra. Final, final, no final da palavra, ou da frase. Ok? Então, eu tenho aí o P. P. O som pode ser de faca, aqui nesse caso aqui, faca. Ou de pé, como é o caso aqui, tá? O P. O sentido de P é boca. Boca. Tissade, 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 inicial. Tissade, final. Tissade. O som dela é como se fosse o som do táxi. Táxi. Tissade, significa lado. Chegamos no kof. O kof é kof. O som de kof. O som de kof. Reishi. Reishi é o R. O R do português. O som de rei. Rosh. Rush. 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 Cabeça. E aí, que eu tenho o sim, e tenho o sim e o xin. Tem uma mesma letra, que vai ter esse ponto aqui, e depois outra letra vai ter o ponto aqui. Esse ponto vem pra cá, né? Chama de sim e xin. Sim, significa... Sim, como se fosse o som do sim, em português. E aqui o xin, tá vendo? O xin, o som do sh, como em shell. Ok? Muito bem. A palavra xin, significa dente. E aí eu tenho o tav, o tav pontuado, e o tav sem ponto. Tav, o som de tênis, tá vendo? De tênis. Ou de chose, né? Que é o TH, o som do TH aqui, tá? Tav, significa mar. E assim nós temos todo o alfabeto já lido para você. Algumas considerações. A forma final. Algumas letras têm uma forma diferente quando estão no final da palavra. Por exemplo, nós já vimos o CAF, tá vendo? Inicial, CAF final. Né? Men, final. Men, inicial. Num, inicial. Num, final. P, inicial. P, final. Tisad, né? Tisad, que é inicial. Tisad, final. Agora, algumas letras do Begari Kefati, as letras do Begari Kefati recebem o Dagesh Lene. Dagesh é esse ponto aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Ela tem o Begari Kefati, ou seja, ela não reduplica a letra, tá, gente? Então, Begari Kefati como em boi, né? O Vete como em vinho. O Gimel, o Gimel, pontuado como em gol. O Gimel, sem o ponto, como em gato, né? Não tem muita coisa, não. O Daleti como em dia. O Daleti, né? Sem o ponto, como o Dahan, né? Dahan. O CAF, com o ponto, é o K como em quilo. O CAF, sem o ponto, é como se fosse o CH, como em church. Ok? O P, pontuado, com o P, é como um pastor. E o P, sem o ponto, PH, como em farma. Ok? Que é o som de F, né? O TAV, como em tela. Tá vendo? Em tela, quando pontuado. Sem pontuado, como o TH, como em sen. Sen, né? Sen, tem. É isso aí. Muito bem. E aqui eu tenho o alfabeto. Hebraico, né? Todo montado dentro da estrutura que nós vimos, né? Então, o Aleph, pronunciável. O Bete como uma casa, é o símbolo de uma casa. O Gimel, como um camelo, a figura aqui que representa o cuidado do camelo. O Dalet aqui é um triângulozinho que representa a porta, né? O Rê, que representa a janela. O Vave, né? Que é como o C, é como o chifre, alguma coisa assim, né? Você vai seguindo aí a sequência como você vai percebendo. Ok? Muito bem. Seguindo aqui, ó. Agora, olha as letras parecidas. Note que o Bete, não pontuado, parece com o CAF, não pontuado. Então, só que a diferença aqui, tá vendo? O Bete tem esse... Essa... Deixa eu marcar aqui, porque... Vou pegar a caneta aqui, só para a gente... Aqui, ó. Você tem aqui, ó. Ok? Diferente aqui, que aqui não tem. Aqui é encurvado, tá vendo? Muito bem, vamos lá. O Gimel e o Num, tá vendo? O Gimel, qual é a diferença aqui, ó? O Num não tem, tá vendo? Aí eu tenho agora o Rê, o Rete e o Tave. O Rê... Está diferente aqui, tá vendo? Não, do Rete. Então, você nota que é diferente. E o Rê, ele é diferente do Tave, por causa disso aqui. Ó, o Tave aqui, ó. Tem uma perninha que puxou para cá, né? Você vai escrever, aí você escreve... O Tave... Vou escrever o Rê... O Rete, né? Na verdade. E eu vou escrever o Rê agora. Entendeu aqui? Então, é dessa maneira que você percebe lá. O CAF lá, o CAF vai ser assim, ó. O CAF, assim. E o Bete, assim, ó. Ele passa aqui, tá vendo? Ele passa. O Num, você tem assim. E o Gimel, é assim. Ok? Não esqueçam disso jamais, ok? E aí, eu tenho aqui... Deixa eu apagar aqui, gente. Eu vou deixar a borracha aqui para aparecer o negócio aqui. Pronto. Deixa eu apagar aqui, tá? Apagar. Deixa eu devolver a borracha e voltar para a caneta. Então, tem aqui, ó. O Samek, o Samek e o Mendo final. Olha o Samek, ele é mais acentuado aqui, tá vendo? Ó, ó. E ele é arredondado. Aqui é quadrático, tá vendo? O Mendo final é quadrático, é diferente do Samek, ok? E por fim, você vai ter lá algumas letras bem interessantes, né? Eu tenho aqui o Dalet, o Reshi e o K final, né? Então, vamos lá. O Dalet, você percebe que é diferente do Reshi, porque o Dalet tem esse encorpadinho aqui, ó. O Reshi aqui, ele é assim, ó. E o Reshi é diferente do K final, né? Por que que ele é diferente? Olha o K final aqui, ó. Ele ultrapassa a linha, né? Ele ultrapassa a linha. E ele também tem um lado meio que encorparado aqui, esse lado de cá. Então, não há como você confundir as letras ainda que elas pareçam bem parecidas, né? Muito bem. Aí eu tenho aqui o I e o Tzad, né? Então, Tzad e o I. Veja que constatação. Eles são bem parecidos, só que note aqui, ó. Aqui é distinto, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Bem diferente. Então, você tem que prestar atenção. Uma outra coisa também aqui, ó. Que a base da raiz, ele vem pra cá, pro canto, tá vendo? E aqui, não. Aqui, ele pega desse tronco aqui, as duas bases que formam como se fosse um badog, um stilingue, alguma coisa assim, tá vendo? Não há. Aqui, eu tenho o Vav e o Zayn. Também note a diferença entre as letras, né? O Vav, ele segue aqui direto. O Zayn, ele vem e faz uma curvinha aqui. E ele é mais deitado. Por exemplo, o Vav vai ser assim, ó, gente. E o Zayn é assim, ó. No meio, tá vendo? Aqui no meio. Olha o meio aqui, ó. E aqui o Vav não é no meio, tá vendo, ó. O Vav é já no finalzinho dessa corrida aqui, né? Muito bem. Deixa eu apagar aqui, só pra gente ter uma noção aqui da coisa. Vou apagar aqui. Deixa eu voltar lá pra pegar a caneta de novo. Peguei a caneta de novo. E aqui eu tenho novamente o Vav, o Vav e o Num final, tá vendo? Aqui é bem parecido, só que você nota que no final ele passa da linha, ok? Não há segredo nisso. Mais uma vez eu tenho aqui o CAF. Então, mas é lá. Você tem aqui o CAF. Tá vendo? O CAF. O CAF final, né? E eu tenho aqui o Num final. Não há segredo nisso, ok? Nisso não há segredo. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Espero que você possa ter aprendido o conteúdo. Depois você revisa essa aula, estuda, faz as suas anotações. Se quiser deixar seu comentário embaixo, deixa seu comentário desse vídeo, dizendo, olha, minha dor dessa, eu gostei da aula, achei interessante. Produza mais material. E se você quiser nos ajudar, nos contribuir, contribuir com o nosso trabalho aqui, você já sabe, ativa o nosso QR Code lá no início dessa aula que nós mostramos, ou manda a chave Pix, ou transfere pela chave Pix, que nós deixaremos no comentário aqui nesta aula, tá bom? Deus abençoe. Nós nos vemos na próxima aula. Segundo a graça de Deus. E xalão.